Salve, salve galera, aqui é o Guetta, tô de volta aqui no MySummerK, e galera, hoje é sábado aqui no jogo, né mano, não tem nada pra fazer Rally eu não vou poder ir, porque meus pneus de rally tão tudo 0%, se liga só, ó Tão estourado, mano, os pneus, se liga Aqui tem uma régua que dá pra medir, ó, vou mostrar pra vocês, ó Condição 0%, por algum motivo esses pneus bugaram e estouraram e a gente tá assim Então, véi, já que a gente tá falando aí de pneu estourado, que tal a gente estourar esses pneus aqui? Eu tô com esses pneus velhos aqui na garagem, deixa eu até ver a condição dele aqui, mano Olha só, condição 31, 34, 32 e 33 Tô com esses pneus velhos aqui, mano, careca, que tal a gente estourar esses pneus hoje, véi? Na moral, sabadão, tamo aqui em casa sem fazer nada Vou colocar esses pneus tudo aqui no porta-mala e vou estourar essas bagaças tudo, mano Vamos lá pro aeroporto, que hoje vai ser manobras radicais com o Satsuma, véi A gente vai botar o bichão de lado, vai dar cavalo de pau e até o pneu estourar, véi Nossa, só cabe dois no porta-mala Nossa, nem isso cabe, tá ligado? Calma aí, vamos dar uma organizada melhor aqui Vou colocar aqui no meio, acho que dá pra colocar um em cima dele, ó Aí, deu Beleza, vamos levar dois no porta-mala e dois dentro do carro, né, véi? Tá cheio de espaço aqui O carro tá só com um banco Daria pra levar até quatro pneus aqui dentro, tranquilo, que não ia nem ocupar muito espaço Mas então tá beleza, eu vou levar essa maletinha aqui, no porta-mala mesmo, pra gente poder medir lá a condição do pneu, véi Ver como é que ele tá e tal, como é que eles ficaram depois Porque essa régua só tem nessa maleta, não tem na maleta nova, não É, agora a tampa não quer mais fechar Qualidade Eu não devia ter aberto ela Vou colocar essa roda aqui mais pra dentro aqui, que ela fecha, quer ver? Aí Tem que fazer o barulho, mano Se não fizer o barulho, não fecha Bora ligar o carro aqui Vou deixar ele esquentando um pouco enquanto eu resolvo algumas necessidades do personagem Que a gente vai pra lá Suavão e, tipo, não pretendo voltar tão cedo, mano Eu não sei quanto tempo vai durar esses pneus, né, velho, porque 31% eu acho que vai ser bem rápido Mas, bora ver, né, vai que demora pra caramba Vamos satisfazer as necessidades do personagem aqui É bom que a gente espera aí o motor esquentar Vambora Tá, beleza Acredito que o motor já tenha esquentado, né Ah, esquentou um pouco, já tá bom Vamos sair com o carro aqui, então E eu, na boa, esse carrinho tá sofrendo, né, velho, esses dias aí Sério, velho Tipo, no episódio passado O que que eu fiz com ele? Botei na BR, coloquei pra moer E colocamos aí top speed no carro Rampamos com ele Fizemos tudo que de ruim com ele E agora A gente vai dar uns cavalos de pau no carro, velho Na moral Eu espero que ele não quebre, né, mano Eu espero que ele não quebre Eu vou forçar, vou moer sem dó mesmo Mas eu acho que ele não quebra não, velho O motorzinho é forte, o motorzinho aguenta E, tipo Não vai quebrar não, mano Vamos lá, vamos com fé que ele não quebra não E pensa no motor que tá forte, velho O motor do bicho tá sinistro Olha só Eu só encosto o pé, tá ligado? E ele anda muito Acho que tem a ver sim essa parada de amaciar, velho Tipo É, da outra vez que eu saí moendo o motor Assim que eu montei Mano, o motor ficou uma porcaria, velho Ficou muito ruim Mas dessa vez que eu dei um rolezinho com ele Sem acelerar E depois eu fui acelerar Meu amigo, tu é doido, velho O motor tá muito bruto Tá muito forte mesmo Tá, tá tipo Descomunal essa parada, velho Só tá faltando agora, cara Um pneuzinho de rally A gente pode andar mais rápido na terra, né Porque desse jeito aqui tá meio complicado Tô andando aqui a 100 e tal Só que tipo, tá meio perigoso Se precisar frear mesmo Virar rápido Ele não vira e não freia Porque o pneu tá escorregando demais, mano Demais Eu vou fazer um investimento Eu vou comprar aí um pneu slick, né Que é um pneu pra andar no asfalto E um pneu off-road Pra andar na terra Só que antes é preciso trabalhar um pouco, né, mano Mas o dia da live tá chegando aí, né Então Quando eu tiver a live, mano Eu vou trabalhar Porque eu vou fazer dinheiro Nessa parada aqui Como nunca antes Na boa, velho Vai ser uma live gigante Trabalhando aqui Isso é louco Bom, e eu acho que eu vou pela esquerda Pra poder ir mais rápido, né, velho Se eu for aqui pela terra Eu vou ter que ir muito devagarzinho, né A gente tá com um pneuzinho ruim e tal E acho que é melhor ir pela esquerda A gente já vai moendo ele na BR Em direção lá ao aeroporto Olha a galera do rally aí Tá como Só na expectativa E o meu carro não freia Na moral, mano Você só encosta o pé no freio Ele trava a roda, velho Não sei o que aconteceu, velho Parece que atualizaram o jogo Sei lá o que que deu Porque Esse pneu Ele dava mais aderência na terra, mano Mas na verdade Eu também não sei se ele tá desgastado, velho Olha só Terceira o carro sai fritando na terra, velho Tá esquisito essa parada, tá ligado? Bom, tá beleza Tamo aqui na rodovia Vamos moer o carro, né, velho Chegar o mais rápido possível lá Bora na bagaceira 2, é mesmo Vocês gostam, né, mano De ver esse ponteirinho virar Eu também gosto, velho Também acho muito top O carro tá andando demais, velho Tá sinistro esse carro, velho Descomunal, velho Olha lá, olha lá Chegando no zero Assim que é bom, mano Assim que é da hora Nessa velocidade aqui, velho A gente chega em qualquer lugar que a gente quiser O mais rápido possível, tá ligado? Nessa velocidade aqui, mano A gente chega em qualquer lugar que a gente quiser Muito mais rápido, velho Vamos frear agora, né Porque também A gente não tá com um pneu muito agradável Pra fazer curva, né Então Vamos entrar a 160 Acho que 160 dá pra fazer essa curva aqui de boa Ó, ele entra meio Cantando um pouco de pneu Mas faz suave E tamo chegando aí já, né Já vou Começar a reduzir Olha só como é rápido, mano Na moral Mais um pulo aqui A gente tá na cidade Mas eu não vou passar lá agora, não Acho que eu vou deixar pra passar na volta A gente já tá com mais de meio tanque aí Tá suave Ah, meu Deus Vamos puxar uns cavalos de pau Louco com ele aqui agora, velho Eu nunca tinha feito isso Até o pneu estourar, tá ligado? Já aconteceu de estourar o pneu uma vez comigo Mas só que foi acelerando, tá ligado? Tava saindo queimando o pneu e tal Aí ele estourou Mas agora no cavalo de pau Eu nunca tinha feito isso não, mano Na moral Beleza Chegamos aqui no aeroporto Mano Vou puxar o freio de mão dele aqui Eu sei que eu tô com Com o pneuzinho ainda É... Que não é o que eu quero estourar, né? Que é meu pneu de rua Mas não dá nada não A gente dá uma gastadinha de leve nele aqui Não vai... Não vai fazer tão mal assim, né? Bom, e agora Vamos trocar aí os pneus do carro Ah, a jamanta aqui não trouxe o macaco não, mano Tá de brincadeira, velho Mas calma aí que eu tenho a solução, mano Vamos utilizar aqui Caixa de cerveja, velho Aí, ó A gente coloca aqui assim, ó Pronto Agora é só Desparafusar a roda aqui E colocar a outra Pra que macaco quando se tem caixa de cerveja, né, velho? Não tem... Não tem precisa... Não precisa de macaco, velho Aqui, ó Arranca os parafusos fora aqui, ó Arranca fora, ó O carro fica suspenso Coloca a outra roda E aperta aqui, ó Ela já ficou apertada? Como assim? Tá beleza, né? Vamos colocar todas as outras aqui agora Ei, meu Deus Agora caiu a frente dele aqui Mas tem nada não A gente consegue aqui Ih, mano As rodas estão vindo tudo apertadas já Não estou entendendo isso, mano Bugou Tá, beleza? Coloquei aí as quatro rodas do nosso carro Agora, essas rodas aqui, cara Eu vou ter que deixar elas ali no cantinho, né, mano? Não dá pra ficar aqui no meio da pista, né? Porque senão a gente vai dar um cavalo de pau aqui Vai passar por cima delas e... Não vai ser muito legal Vai acontecer um estrago aí Que não vai ser bacana, velho Colocar todas elas aqui dentro E vamos colocar nossa caixa de cerveja também Ô, ele fica bonitinho, né? Com essas rodinhas original, velho Fica bem da hora o carro Eu achei ele massa Com essas rodas aqui Acho que ficou até melhor do que com as que tava Sei lá Vou deixar essas rodas aqui Com meu brother aqui, né? Da arrancada Vou abrir a porta aqui Vou só jogar as rodas aqui, mano Pra ele Ele vai tomar conta delas aqui, né? Enquanto a gente faz nossa... Nossa zoeira aqui Deixa eu só ver se não tem mais nada no carro aqui Que a gente... Que pode amassar ele aqui por dentro, né? Tem essas caixinhas aqui Mas esse aqui tá suave, mano Esse aqui não vai danificar nada, não Tem só uma caixa de cerveja aqui, né? Que eu vou deixar aqui também Beleza E bora lá, velho Vamos ver aí Quantos 360 eu consigo fazer com o carro Vou ligar ele aqui de novo Colocar o cinto, né? Que é muito importante E, velho Eu não sei qual que é o lugar que... Que é melhor pra puxar cavalo de pau Eu acho que é nessa reta aqui mesmo Eu vou vir lá da frente E vou tentar puxar um 360 aqui E bora fazer isso, mano Até o pneu do carro estourar, tá ligado? Se ele ficar demorando demais Pra estourar A gente apela pro borrachão, né, mano? Danada não Cavalinho de pau aqui Ó, já sai gritando aí, ó De segunda, ó O carro tá com barulho bem alto Aqui, tá com escapamento direto, mano Eu não coloquei o escapamento dele Tá até aqui dentro do carro Ai, ai Vamos lá, né, mano Vamos ver se a gente consegue mandar aí 360zinho Opa Demo um 360 Esse jogo tem a física um pouco diferente, mano Um pouco estranha Quando o carro começa a derrapar Ele derrapa muito, tá ligado? É meio diferente, velho Não é Assim, 100% simulador, não Vamos ver se a gente consegue mandar aqui, velho Não sei se é uma boa ideia, né Mas vamos tentar É, aqui é meio complicado, ó Porque vocês viram que ele sai pra grama E tipo A gente perde o carro Vou mandar só lá mesmo Porque eu acho que lá é melhor Será que se eu mandar um cavalo de pala Ele sai brindando de segunda direto aqui, velho Vamos tentar Olha, eu dei pro outro 360 aqui Sem querer, velho Involuntário, tá ligado? Calma aí Olha só o tanto de fumaça que tá saindo Vou tentar dar um 360 na câmera de fora assim, velho Vamos ver se eu dou conta, né É um pouco diferente, mas Vamos tentar Nossa, olha a bagaceira que o carro tá vindo, velho Na moral Tá, vamos puxar ele aqui pra direita um pouquinho Bem aqui Acho que dá Ah, moleque Aí sim, velho Olha só, velho Moendo aí o Satsuma daquele modelo Colocar na de dentro aqui Que na de fora eu não tenho noção nenhuma do carro, velho E, mano, na boa Vou tentar puxar um cavalo de pau aqui E o 360 nessa pista aqui Eu tenho que conseguir, velho Só não posso bater numa árvore, né, velho Olha lá, velho Ele vai pra grama, cara Eu não consigo, velho Ainda bem que desse lado aqui não tem árvore nenhuma É, deixa pra lá, velho Já me arrisquei demais tentando mandar aqui Na boa, velho Bom, que outra manobra será que eu consigo fazer com ele, velho? Eu vou tentar, sei lá Dar um cavalo de pau Ficar de ré E voltar pra frente Pro mesmo lado Vamos ver se eu consigo fazer Tentei fritar de terceiro Mas ele não frita, não Aí que é graça também, né, velho Voltou 1.0, velho Desacredito, mano O motor desse carro é 1.0, velho Mas é 1.0 muito bruto, velho Vamos tentar mandar o Ficar de ré e voltar, tá ligado? Vamos ver se dá Ah, não volta, mano Ele acaba rodando, tá ligado? É meio complicado, velho Vamos lá, ó Ficou de ré Aí, ó É isso aí que eu tava querendo fazer Deu uma arranhadinha na marcha aqui Mas sem problema Mas vocês perceberam, né Como é que é a parada que eu queria fazer Agora vamos tentar dar um cavalo de pau ao contrário com ele aqui A gente vem de ré aqui, suavão Mano Parece que a marcha dele é meio ruim de entrar Quando você sai da ré Pra alguma outra E ele até dá uma arranhadinha, tá ligado? Deixa eu tentar fazer na de dentro aqui Vamos ver se ele vai arranhar a marcha Ele não deixa você tirar a ré, ó Ele vai arranhar, quer ver, ó Ó, ele arranhou, ó Mais, ó Dez Suavão Ixi, estourou um pneu Estourou um pneu, mano Vamos Nossa, e agora, velho? Vamos ter que estourar um do outro lado também, né Pra ficar igual, né? Vamos lá pra barraquinha lá Beleza Estouramos um pneu aqui Mas eu não estou contente Vamos estourar do outro lado também, velho Depois A gente faz um rodízio aí, né Coloca os pneus de trás na frente E tenta fazer mais alguma coisa Vamos tentar aqui Segunda Feio de mão Aí, estourou Ah, faltava muito pouco Eu achei que a gente ia apagar um borrachão sinistro aqui Mas, tipo, estourou bem rápido Tá, beleza Vamos parar aqui Nossa, ele fica muito pesado, mano Com o pneu estourado Vamos parar aqui Vou desligar o carro aqui E agora vamos fazer aí a troca, né Dos pneus, né Esses dois aqui já era, coitado Esses dois pneus estão só o bagaço, mano Vamos utilizar aqui nossa boa e velha caixa de cerveja Pior que a caixa não está dando certo aqui, né, velho Não está segurando legal o carro Olha só o que está acontecendo, velho Está deslizando, mano Não vai ter nada, não Ah, tirei a calota Muito bom Vamos tirar a roda aqui Deixa ele no chão mesmo Esse carro aqui é raiz, né, mano O carro é top Ele aguenta, velho Ficar no chão Não tem frescura com ele Vou colocar a calotinha de novo aqui, né Bom, e esse pneu aqui já era Agora o que eu vou fazer, mano Deixa eu botar essa caixa bem aqui no meio Ver se ela ficou Não sei se ela ficou Eu vou tirar essas rodas aqui traseiras E vou colocar aqui na frente, tá ligado Beleza E Atrás a gente coloca essa roda aqui, ó Faltou só a calotinha aqui, né Beleza Fazer o mesmo aqui do outro lado Rapaz Olha só Um Satsuma rebaixado aqui, ó Como é que fica da hora Olha aí O pneu aqui já era Colocar Colocar a de trás Na frente Tá, beleza Fiz o rodízio aqui de pneus, né Tá, filezinho Vou deixar essa caixa de ferramenta Bem aqui E ficou faltando, né Estourar aqueles dois pneus ali Deixa eu dar uma olhada aqui Pra ver É Quanto de De gasto que ele tá aqui, né Quanto que ele tá gasto Vamos ver Ué, não dá pra ver, mano Será que eu vou ter que tirar o O pneu, velho Tá, deixa pra lá Não deu pra ver Vamos Vamos na Na loucura aqui mesmo Não tem nada não Vou deixar essa caixa também aqui E cara Eu fiquei devendo pra vocês Um borrachão, né, velho Borrachão que eu fui fazer Deu ruim ali O pneu já estourou muito rápido Então vamos fazer o seguinte Vou estourar esses dois pneus aqui No borrachão, mano Vamos ligar o carro aqui Ele ainda tá quente, né Não chegou a esfriar, não Vamos colocar na câmera aqui Que dá pra ver E agora Vamos tentar mandar aí Um borrachão Com o Satsuma, né Vamos ver aí de qual é Vamos ver se Se vai dar bom, velho Começar de primeira Segunda Olha só Será que ele aguenta a terceira? Terceirinha Hum, xoxô, hein Xoxô de terceira, mano Não aguentou Não aguentou Quando botou a terceira, velho O Satsuma miou, velho Ah, mas deixa eu só me posicionar melhor aqui E o carro começa a andar pra frente, né, velho Aí é meio complicado Vamos dar uma ré aqui, né Bora segundinha Calma aí Que o carro tá andando demais, velho Na moral Vamos lá Que agora vai, hein Ó, agora eu vou botar pra moia aqui Não vou parar mais, velho Vamos lá Aí, ó Estourou um Estourou o outro Quando estoura o carro Parece que Ele em vez de ficar mais É... Escorregadio Parece que, mano Acaba com... Fica melhor a aderência do... Do... Do carro, parece É muito estranho Quer ver? Vou tentar fazer burnout aqui de... De pneu estourado, ó Ó, aí Ele não dá conta, ó De primeiro ele consegue, ó Mas você bota a segunda, ó Xocha o carro Parece até que o... Que o motor estragou Que parada estranha, velho É, estouramos aí, né Nossos quatro pneuzinhos Agora vamos colocar aí os pneus do nosso carro Pra poder ir pra casa, né Sabe que foi até bom, mano Eu ter estourado esse pneu do borrachão Porque se eu deixasse Esse pneu aqui atrás E só o pneu velho na frente A gente ia acabar puxando uns cavalos de pau Ia gastar bastante ele, né Então, tipo Não ia ser uma parada muito legal É, e vamos levar, mano Essas rodas aqui Pra falar a verdade Eu acho que eu já vou deixar ela lá no mecânico, velho Eu tô com uma graninha aí, tá ligado? E... Não sei se eu... Se eu deixo ela lá no mecânico Já pra botar pneu, né A gente pode colocar um pneu baratinho nela Pra vir estourar de novo Sei lá Mas falar a verdade pra vocês Eu gostei dele com essas rodinhas aqui Eu acho que eu vou colocar É... Esse mesmo pneu nela aqui Que é o pneu Rally GT aqui Que ele... Ele é bom no... Ele é o meio termo, né Ele é bom na terra e na pista Ele é tipo... Meio termozão Eu vou deixar elas pra ser a nossa roda de... De passeio, velho O que vocês acham? Aí quando esse pneu aqui Tiver desgastado, né Que já deve tá quase A gente coloca slick Ou off-road Sei lá Nessa roda aí, mano Eu acho que eu vou fazer isso Na moral Bora lá Dar uma passadinha no mecânico lá Ó, de combustível a gente tá suave, velho Não gastou quase nada Eu achei que ia gastar combustível Pra caramba Fazer isso Mas até que tipo Não gastou nada Foi suavão Então acho que eu vou direto Não vou nem passar na cidade, não Vou direto pro mecânico lá Pra gente deixar essas rodas lá E ir pra casa depois, né Motor Filé Tá tranquilo, ó Vocês viram aí Que eu acabei de dar uma puxada top aqui Ele subiu rápido a rotação Então tá massa, mano Conseguimos aí É Morreu o carro sem estragar, mano Que da hora, velho O carro tá muito confiável Sério, velho Tá muito bom Vou pegar a esquerda aqui Bora acelerar, né, velho Que o mecânico tá longe, hein Não sei se é mais perto Ir pela direita, velho Não, vamos pela esquerda mesmo Dá nada não Vamos pela esquerda Acho que pela esquerda tá mais perto Na verdade eu acho que tá A mesma distância Dos dois lados, né, velho Só que é melhor ir pela esquerda aqui Que a pista é mais conhecida É mais de boa Já conheço mais ela Já andei mais por aqui Ó, tem essa curvona fechada aqui Depois daqui, mano É só reta Até chegar lá na entradinha É uma retinha que dá medo, mano Até porque não é 100% reta, né Tem essa curvinha aqui Pra esquerda, ó Caraca, ó Que agonia, velho Imagina se o pneu estoura aqui Num momento desse, velho Vou falar real pra vocês Acho que chegar em casa Eu vou tentar medir esse pneu aqui Nem que eu tenha que tirar ele, velho Eu não sei como é que eles estão Olha, chegamos aí na entradinha Mas eu vou passar direto por ela Vamos na outra entrada E a gente já sai lá do lado do mecânico Só é meio ruim pra poder ver ela, né Ela é meio escondida, né Mas Vamos na manha aqui Vamos de boa Que a gente não passa por ela, não Mas Vamos na manha aqui Vamos de boa Que a gente não vai passar despercebido, não Nossa, mas hoje o rali tá badalado, hein Tá cabuloso Parar bem aqui, né Ah, mano Hoje é sábado, né O que eu tô fazendo na minha vida, velho Hoje o mecânico não tá aberto, não Meu Deus do céu Aí jogou o que sabe Vamos pra casa, velho Eita, moleque Cavalo de pau já acabou, meu filho Já acabou a sessão de cavalo de pau Não precisa dar mais Tá vendo porque é complicado esse pneu na terra, velho Na moral, tô achando que eu não vou Gastar botando outro pneu dessa roda aí, não, velho Porque Sinceramente, acho que o melhor pneu pra andar É o de rali, velho Porque eu de rali na terra Na pista até que não fica tão ruim assim, velho Mas agora esse daqui é um negócio tenso, velho Não tem como andar na terra com esse pneu, velho Ele é muito horrível Mano do céu Passa aperto não, velho Vamos andar mais devagar Esse pneu tá zoado, na moral Tá de brincadeira, né, velho Aí chegamos em casa Mano, o carro não tá mais virando na terra, velho Não tá funcionando mais Não tá virando, não tá freando, tá ligado Caraca, velho Tá difícil assim, velho Dá uma olhada aqui, vê se estragou a frente Pelo menos não estragou, né, velho Eu dei essa encostada aí Mano, pelo amor de Deus, né Colocar ele pra dentro aqui Amassa, desligar o motor Puxar o freio de mão E cara, essas rodas eu vou deixar bem aqui mesmo, né O que foi que eu tirei, mano? Tirei a calota Eu tô tirando a calota das rodas quando eu tô jogando elas É, as ideias É, galera Estouramos aí quatro pneus Com o nosso Satsuma E mano, muito obrigado por ter deixado o seu like Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo Eu tô deixando um vídeo muito top aí na tela Pra você clicar agora E a bolinha do canal pra você se inscrever Não vá embora do canal agora Tem muito mais vídeos aí E é nóis Valeu, falou e fui Vejo você no próximo vídeo, hein Falou Tchau Tchau